E se nesse momento eu olhasse no fundo do teu olho e dissesse pra você Só duas coisas fazem o homem procurar você Só duas coisas fazem ele procurar você Apenas duas coisas, minha linda, eu tô falando pra você Que fazem o homem te procurar O resto, o resto é samambaia O resto é ruído O resto é coisa pra gente colocar dentro da salada O que importa são as duas vias principais que farão o homem procurar você E se você não sabe ainda, é por isso que as coisas não estão andando no teu relacionamento Se você ainda não descobriu essas duas coisas fundamentais Você hoje veio até aqui para descobrir E eu gostaria de pedir pra você, me dê apenas oito minutos, oito minutos do teu tempo Pra eu explicar pra você que duas coisas são essas Que fazem uma diferença num relacionamento Porque nós encontramos mulheres que estão há anos, muitos anos lutando, correndo atrás Tentando, sabe, se desgastando E não estão conseguindo trazer de volta o homem que gosta Ou aquele cara que discutiu Ou aquele cara que não tá dando mais importância Ou aquele homem que realmente tá virando as costas Ou de repente tá tudo bem e o cara some Então se você quer entender, agora é o momento Seja muito bem-vinda, meu nome é Jôber Albuquerque Eu sou uma autoridade em conquistas, o homem que entende as mulheres Há tantos anos, juntos, juntos, você e eu Eu e você defendendo uma causa que é a alegria, a liberdade, o amor, o crescimento da mulher Eu quero aproveitar esse momento e também incentivar você a conhecer o canal Jôber para casadas Pra você que tá casada, pra você que tá vivendo um relacionamento há um bom tempo É uma maravilha, dá uma olhada, o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo E também no primeiro comentário fixo Quero convidá-la para conhecer também o canal de Nelma Albuquerque Minha esposa há tantos anos do meu lado, lutando por vocês também Garradinha e trazendo sempre novidades E uma visão bonita da mulher dentro dos relacionamentos Conheça também Nelma Albuquerque Quero também mandar um beijo a todas as meninas do clube mulheresdeferro.com.br Lembrando que agora nós estamos com uma promoção fundamental Pra você fazer parte do meu clube Pra você estudar comigo apenas R$29,90 Dá uma olhada aqui, vale a pena Vá lá, a título de curiosidade se permita a investir em você R$29,90, dá uma espiada lá Que tem tudo o que você precisa Mais tudo e mais um pouco, tá? Lindas do meu coração Eu tô vendo aqui no meio de vocês hoje Que tem umas carinhas novas, né? Então seja bem-vinda Ah, mas você eu já conheço Você é aquela moça que vem aqui e dá uma espiada Não se... Hum... Não se inscreve no canal e vai embora, né? Pô... Aí machuca o coração do véio Ó, inscreva-se no canal Ative as notificações E seja bem-vinda Ó, vamos lá Duas coisinhas básicas Eu vou começar dizendo pra você Que eu tenho certeza evidente Que você deve estar dizendo Jô Bé Uma das coisas que eu me faço pra vir atrás da gente É o Sérgio Ele vem pela gratinada Ele vem pra bater, né? Bater coelhinho Ele bate os coquinhos e sai fora Ele vem pela necessidade física Se eu fosse fazer um vídeo pra vocês Trazendo uma coisa mais obviada Do que andar pra frente Eu não estaria Estaria aqui abusando do seu psicológico Do seu raciocínio E eu não tô aqui pra isso Então eu não vou falar pra vocês Que o homem venha até a mulher pelo sexo Isso é uma coisa que... É normal Ficante vem O calça caída vem O namorado vem O marido vem Todo mundo gosta dessa coisa E a coisa é o Sérgio Então eu não vou falar de uma coisa Que é normal Eu estou falando de sentimento Aqui dentro Coraçãozinho batendo É isso que eu quero dizer pra você Eu não tô falando do físico Então vamos lá Primeiro passo pra você entender Primeiro dos dois Que você tem que anotar E pra sempre na tua vida O primeiro momento Que faz um homem repensar Olhar pra trás e dizer Cara Eu preciso dessa mulher É o teu posicionamento Quando você se posiciona Quando você diz pra ele Chega Acabou Eu não vou mais correr atrás Quando você diz Chega Cansei de ser trouxa Cansei de ser usada Cansei de ser humilhada Cansei de insistir Pra gente ficar junto É o primeiro passo Mas e como que é feito isso? Meu amor O homem tem medo da concorrência Nós estamos falando De um bichinho Que não evoluiu muito Que é o homem O homem desde o tempo das cavernas Ele disputa espaço Assim como o leão Disputa espaço na natureza Então É a mesma coisa As minhas coisas A minha mulher A minha família Ah, mas isso aqui é meu Não mexe Sabe? É a mesma coisa Desde o tempo das cavernas Então a primeira coisa Quando você dá um basta Quando você para de sinalizar pra ele Que você é dele Que o coração é dele Que você tá desesperada Que você tá correndo atrás Aí fica comigo Aí fala comigo Aí amor Aí aquilo Aí que batista Não vai a lugar nenhum Aí que badalo Não é? Pensa comigo Quando você mostra pra esse cara Posicionamento do tipo assim Tô fazendo a minha história Tô vivendo a minha vida É o momento que ele vai abrir o zoinho E se preocupar No primeiro momento Olha que coisa mais esquisita Que é a cabeça do homem No primeiro momento Ele nem vai se preocupar Com o amor que ele tá perdendo No primeiro momento Ele vai se preocupar com a posse Será que tem outro saindo com ela? Será que ela já tá pegando o outro? Será que tem outro dano em cima dela? Será que ela me esqueceu por causa de outro? Então o primeiro momento Essa é a lógica do homem A preocupação com a posse Até mesmo antes do sentimento de amor Pra você ter uma noção O quanto o homem é animal nesse aspecto Da concorrência Então o primeiro passo que você tem que dizer pra ele Chega Eu não corro mais atrás de calça caída Você pode ser o amor da minha vida Você pode ser o homem da minha vida Você pode ser o que quiser da minha vida Mas parou de me humilhar Estanca essa sangria E você vai ver o primeiro posicionamento Já mexendo Que faz com que esse homem Realmente repense a vida dele Vamos falar do segundo? Mas antes eu quero olhar no teu olho E dizer Inscreva-se no canal Ative as notificações Porque nós vamos chegar a 2 milhões de mulheres É um exército batalhando junto Por uma só causa A felicidade da mulher E se você não me ajudar A crescer esse exército O que adianta a gente lutar sozinho? Eu preciso de você Então clica aqui Inscreva-se no canal E diga Eu tô contigo, Júlio A gente vai empoderar essas mulheres Muito obrigado de todo o coração De verdade O segundo passo que faz o homem voltar pra você É quando ele cai na real Que ele te ama Que ele gosta de você E que ele sente a tua falta É o momento em que você se torna prioridade Você vai me dizer assim Cara, mas então por que que quando a gente brigou Ou separou Isso e aquilo Ele já saiu para as gandaia Porque é menino Ele quer chamar atenção Ele quer mostrar que ele tá livre Ele quer mostrar que ele é um bonzão Ele quer mostrar que tá vivo Que é o pegador E mentir pra ele mesmo Que tá na mesma vibe de 20, 30 anos atrás Então ele vai querer chamar atenção Só que no momento em que você dá o primeiro passo De mostrar que ele não tá indo atrás E o segundo Aonde ele percebe Que ele gosta de você E que você não tá correndo atrás O que que acontece Ele para ali É onde ele começa a circular tua casa O trabalho Onde ele começa a circular as baladas que você vai É onde ele pode puxar um assunto Que não tem nada a ver É onde você nota Que ele pergunta de você em algum lugar Nota que ele cerca a tua rede social É onde ele disfarçadamente vai se aproximando Pra ver como estão as coisas Então Não esquece Que se ele tem sentimento por você Se ele gosta de você E passa a te dar prioridade São as duas coisas apenas Que fazem o homem vir e voltar pra você O resto, como eu falei É tudo perfumaria É tudo pra preencher linguiça Como diria minha avó Filomena Tá bom? Você já passou por isso? Tá passando? Comenta aqui embaixo Quero saber de você, mulher Me conta as tuas coisas Tá bom? Um grande beijo Amor e paz Amor e paz Amor e paz Amor e paz Amor e paz